Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma triste notícia. O influenciador digital, Whindersson Nunes, desabafou a pós-morte de jovem apontada como sua afer. Ao receber a notícia, Whindersson expressou sua profunda tristeza, comparando a perda da jovem ao momento em que perdeu seu filho Miguel, em 2021. Em um desabafo, o humorista compartilhou, Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho. A equipe do humorista também se pronunciou, manifestando solidariedade à família da jovem Jéssica, em nota a non-stop produções. S.A. e Whindersson lamentaram profundamente o ocorrido e repudiaram o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento de Jéssica. E antes de finalizarmos o vídeo, o canal Márcio Novaes faz um comunicado. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda, disque 188 para o CBV, Centro de Valorização da Vida. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.